A tempestade de Dirk, que atingiu a costa oeste da Europa, fazendo cinco mortos no Reino Unido, impediu milhares de pessoas de passarem o Natal em família. O cancelamento de voos no aeroporto de Gatwick, a sul de Londres, devido a um corte de eletricidade motivado pelas inundações, provocou a fúria entre os passageiros afetados. Uma mulher explica que não há para onde ir e ninguém nos diz nada. Os cortes no tráfego radoviário e ferroviário devido às inundações também perturbaram as deslocações natalícias. Na Grã-Bretanha, cerca de 130 mil casas estavam sem corrente elétrica ontem, ao meio do dia. Em França, registaram-se ventos de até 140 km por hora e, ao fim do dia, 17 departamentos encontravam-se ainda num nível de alerta elevado face aos efeitos da intempérie. Tal como no território britânico, milhares de franceses viram-se confrontados com uma consoada à luz de velas. O norte de Espanha também foi particularmente afetado da Galiza ao País Basco. Em Portugal, segundo a Autoridade Nacional da Proteção Civil, oito distritos do norte e centro do país mantinham esta noite o alerta laranja face às previsões de fortes chuvas, vento e quedas de neve.